Boa tarde galera, boa tarde, estamos dando uma volta aqui na cidade de Genebra, hoje dia 20 e que dia que é? 27 fevereiro, estou com a minha amiga Bia aqui, estamos passando aqui próximo ao aeroporto de Genebra, vamos dar uma volta aqui na, conhecer um pouco a cidade aqui, eu estou sendo meu suporte aqui, então estou só com o pauzinho de selfie, vai ficar meio bem tremido um pouco aí, estamos fazendo um tour aqui antes que escureça aí, um dia está bonito, hoje sabadão à tarde, a torre do aeroporto ali de Genebra, Genebra é uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade internacional porque tem uma, muitas organizações internacionais, tem muitas embaixadas do mundo inteiro, tem a organização dos Estados Unidos, da ONU, Bia vai ter aquele salão do automóvel ali também, 10 de 3 de março, vai começar até o dia 13, eu vou vir lá em, a Bia fala 3 ou 4 línguas e ainda arranha um pouco mais um pouco, fala português, fala alemão, fala francês e ainda arranha outras línguas aí que ela é viajada, conhece quase todo mundo, eu não vou mostrar ela porque, porque não precisa né Bia, o mundo vai perguntar depois, eu queria ver a Bia, não procuro macho, então não precisa me mostrar, não precisa me mostrar, isso aí Bia, estamos mostrando só a cidade aqui, olha lá, Genebra é uma cidade muito bonita, muito bonita, é linda, é, mas tem muito trânsito, porque tem mais ou menos 100 mil, é, pessoas que atravessam a fronteira para vir trabalhar aqui cada dia, então, vem da França? vem da França, vem da França, porque o gordo, a fronteira e tudo, vem lá de Lausanne também, não vem? é, também da Suíça, mas a maioria vem da França, também tem Suíços que moram na França, porque para achar um apartamento aqui um pouco meio complicado, complicado, eu tava olhando que esse, esse aeroporto tá bem movimentado em Bia, tem, tá bem movimentado, muito movimentado, sai avião direto ali, aquele tempo que eu tava lá esperando lá, acho que só tem uns, mais, é mais um aeroporto para os voos da Europa, tem, eu vi um, um jatão, dois andares do Emirates, Emirates, sim, tem voos da, do, dos estados do Golf, tem voos dos estados unidos direto, mas se não, é, 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 quase todos os voos vêm da Europa, da Europa, da Europa, a maioria da Europa, porque o aeroporto de Genevra não é um Rébio, que que quer dizer Rébio? Rébio é um, um aeroporto que tem, é, é, voos de, de, do mundo inteiro, é, 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 que manda as pessoas chegando, ah tá, dos voos internacionais pelas outras, eh, cidades europeias. É muito caro as casas, os lugares aqui, Bia, Genevra? Aqui é muito, 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 caro para comprar. Quase não tem lugar para vender coisa para comprar. Não, por exemplo, um, dois peças, mesmo velho, custa, dois peças, mais ou menos, 45 metros quadrados, é pequeno, né, custa mais ou menos, 600 mil francos. Nossa, isso já mais fora, afastadinho um pouco, não tão no centro, né? Ainda preciso renovar. Nossa, muita coisa. Não, é muito caro, porque tem muito demanda, cada coisa se vende muito rápido. Tem cada casa linda também. Aqui tem essas casas antigas do, aqui se chama Petit Sacunet, então ainda tem uma parte antiga com essas casas antigas, senão tem os, os prédios novos, né? Aqui é a casa do parlamento. Quem não me perguntou o que é? Casa de parlamento. Tem muita coisa aqui, né? Havia muita instituição disso, instituição daquilo, órgão disso, órgão daquilo, né? Tem organização. A gente sempre vê falar em outro lugar, é congregação não sei do que de Genebra, organização não sei do que de Genebra, não sei o que lá de Genebra, da ONU, não sei o que lá, tratado não sei do que de Genebra, a gente sempre escuta essas coisas. Tem a União Internacional dos Telefones, olha só. Tem o Piro Internacional do Trabalho, tem a Alta Comissão dos Refugiados. Nossa, muita coisa. Tem muitas coisas muito importantes. Vários consulados também. Tem muito lindos aqui. Nossa. Tem muitos brasileiros aqui em Genebra que moram aqui. É, eu já estive conversando com pessoas sociais, tem primos, tem parentes por aqui, trabalhando, se pagaram aqui. Mas é uma cidade com custo de vida bem alto também, né? Ganha-se bem, mas se gasta bem também. Ah, sim, sim. O custo médio, não, o salário médio aqui em Genebra é de 8.500 francos. Mas tem também muita gente que ganha bem menos, né? Tem uns que ganha até mais, né? Para chegar nessa altura de salário médio. Então, a pessoa que ganha pouco aqui é muito difícil para chegar no final do mês, né? Ficar aqui, né? Não consegue sobreviver, né? Porque tem que ganhar um salário bom, né? Só o que a gente tem na Suíça, a escola é de graça. Então, pelo menos, todas as crianças têm a oportunidade e a obrigação de seguir a escola de idade. E o ensino é bom, Bia? Olha que padrão. Sim, é o ensino. Não tem negócio para criança pobre em uma escola, para rico em outra, não? Não, é tudo igual. Tudo igual. Onde estuda o filho do doutor, estuda o filho do empregado. Bom, agora tem muita gente com o nariz em cima que acham que é preciso mandar as crianças nessas escolas privadas. Eles pagam uma enorme... Uma fortuna. Uma fortuna. Só para dizer que estão na escola privada. Para se aparecer. Eu não acho que vai a pena porque... O padrão é o mesmo. Nossas escolas são muito boas, mas tem também gente que sempre está viajando no mundo inteiro. Então, para eles, eles querem mandar as crianças nessas escolas internacionais. Talvez... É que o negócio de telefone, pelo jeito. Sim, é aqui a União Internacional dos Telefones. Nesse prédio aqui. Comunicações. É aqui, é todo... Um complexo de... É tudo dessas organizações internacionais. Na nossa frente tem a ONU. A ONU ali... Ali é a ONU, né? Com todas essas bandeiras. E cada país. E tudo isso... Depois a gente passa por... Muito, ok. Tudo isso de nação, aqui. Aqui é a Praça das Nações. Praça das Nações. Tem essa cadeira. Essa cadeira tem um símbolo muito forte. Porque ela tem uma perna quebrada. Ah... E essa perna quebrada... Ah, e tem uma cadeira lá no rio, né? Estou vendo lá. Esse símbolo... Olha, vocês veem aquela... Simboliza... Aquilo lá gigantão é uma cadeira, ó. Uhum. Essa cadeira com a perna quebrada simboliza as minas antipessoal. Que tem nesses pais... País de guerra. Que... 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 Que matam as pessoas... Perderam os membros. Ou... Então ela simboliza isso. Que bacana. Explodiam as pernas, né? Nossa, que legal. Eu tinha visto, não? É, isso se chama Praça das Nações. Praça das Nações. Quando o tempo dá bom, tem chatas lá. Uhum. Que sobe do chão. E... Fica muito bonito. Um chafariz ali. Um chafariz ali. Um chafariz, sim. E com a luz à noite também. Não vem com ele. Olha a cadeira lá. Muito bacana. Tem um trem do lado aí. É aqui o... O... O trenzinho. Que... Que vai na cidade toda. É um bus. Transporte... É 22. O transporte público é bem... Bem... É... Organizado aqui. E aqui na nossa frente temos... Que não tem greve de motorista de ônibus. Não. É um dia tinha, mas... É raríssimo. É. Tinha o ano passado até. Aqui na nossa frente tem justamente alto comissário dos Nações Unidos pelos refugiados. Que bacana. Ah, nossa. Esse prédio. Que bacana. Olha aí. Conhecendo um pouquinho de genera. Hoje é sábado. Então... Não tem tanto movimento. Não tem tanto movimento. Esses ônibus andam no meio da rua assim. Olha! Do lado tem o... Do lado tem o... Do lado tem o... O grande teatro? Sim. Sim. Que legal. O grande teatro que eles construíram só para dois anos. O tempo que eles renovam o outro grande teatro. Estão reformando o grão. Uhum. Tem aquilo ali só para... Temporada. E na nossa esquerda. Temos todas essas construções modernas. Que foi feito nos últimos anos. Tem escola, tem escritura. E aqui tem um prédio para morar. Na direita esses verdes também. E prédio e apartamento... Residencial. Residencial, mas para as pessoas com poucas condições. Ah, sim. Já é mais... Então eles pagam menos. Sabe? Tem ajuda do Estado. Aham. E esse castelão aí, viu? Que que é um... Esse é uma escola. Ah, uma escola. Olha só, gente. Isso aí é uma escola, hein? Tem... Tem um monte de... Que coisa maravilhosa, hein? Que arquitetura antiga. É... Escola de Seixão. O que você quer escalar, Vitor? Ah... Há... Há... Tem muita... Briga? É... E tem muita briga. Tem briga aí, apesar da briga aí, Vitor? O Vitor. O Vitor, você sabe falar francês também, Vitor? Sim. O I? O Vitor chegou com cinco anos de idade aqui. É? Ele é da onde? Ele é da Bahia? Ele é baiano. Salvador. Manda um abraço pro pessoal da Bahia lá, Vitor. Digo, quero mandar um... Um abraço pra vocês. É... Digo, quero mandar um... Eu quero mandar um salve pra todos os meus amigos da Bahia. Salvador. É? Você vai ver. Muita gente vai... É. Vai ver o vídeo, hein, Vitor? Um beijo pra todos os baianos. Eu, baiano. A Bia ama os baianos. Ela ama Salvador. A Bia já esteve em Salvador, hein? Aqui chegamos na beira do lago. Olha só. Do lago de Genebra, que vai de Genebra até Lausanne. É um pouco mais pra frente. Da Ville Neuve. É o cavalo aqui. Tem uma estátua de um cavalo. Esse cavalo. Cavalo e uma pessoa lá. Essa... Essa escultura. Muito legal. Essas árvores ficam tudo floridas no verão, Bia? Ah, sim. Floridas, eu digo, ficam verdes? Sim, tem folhas, né? Folha verde. Presidente Wilson. Sim, não sei se... Na nossa direita tem o... O Presidente Wilson. É um hotel aqui. Um hotel. Aqui se chama... Também o Presidente Wilson é um... Ah, como se chama já isso? É um palácio. Um palácio. É atrás desse palácio. Vamos passar ali porque é muito importante para os brasileiros. É. Tem uma homenagem para um brasileiro que... Que morreu na guerra. Acho que foi lá no Quênia. Se não me engano. Então você ainda pode... Pode... Pegar a foto disso. Legal. Pode vir o mar. Vamos ver. Esse homem que tinha muitos amigos aqui na Suíça. Hum... Daí fizeram uma homenagem para ele. Ah... Está lá na frente. É... Vamos passar ali. Espera aí. Sem problemas. A Bia se perde às vezes um pouco, pessoal, na língua portuguesa. Que ela não é portuguesa. Ela é suíça. Ela aprendeu português viajando, estudando. Então algumas palavras que ela fala, ela quer falar. Às vezes ela não consegue achar a palavra como se fala em português. Daí ela perde um pouco a dicção. Que nem ali ela queria falar palácio. Se fosse falar em francês seria outra palavra. Então às vezes ela para um pouco e tenta procurar a palavra em português. Para ficar certo. Só para vocês entenderem. Exatamente. Aí ó. Mas ela fala fluentemente. Muito legal. A gente está atrás agora do palácio. O presidente Wilson. Aqui tem muitos hotéis também. Porque tem muitos turistas. Tem muita gente justamente que vem trabalhar nessas organizações internacionais. A Genebra tem gente do mundo inteiro aqui em Bia. Sim, sim. Do mundo inteiro. Aqui estamos atrás do palácio do presidente Wilson. Ela chega a ser maior que Berna. A Genebra é maior que Berna. Berna é a capital da Suíça. Não, eu não acho. Olha lá. Aqui é do Sergio Vieira de Melho. Olha lá. Essa estátua. Que morreu lá no Quênia. Eu acho. Num atentado. Em 2013 ele morreu. É. Legal. Olha. Para vocês verem. O brasileiro está por aí também. Homenagem. 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 É. A. A. A pedra dos imóveis. É uma pedra de. Se chama. Ardósia. Não. Não. Viarreia um pouco. Ah. Tipo uma pedra de. Nossa. Isso. É. A Genebra já parece mais. Igual a França. Hum. Aqui a gente está chegando do lado da. O que você mais gostava lá da Bahia. O que você mais gostou lá na Bahia em Salvador vivo. Ah. O Pelourino né. Ah. Gostou do Pelourino. Os baianos nem gostaram. Eu fiquei engenhado. Porque uma. O. 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 Uma coisa tão lindo. E com tanto. Eles não valorizam tanto. É. Com tanto valor. Histórico. Histórico. É maravilhoso. E também eles já. É. Consertaram. Fizeram tudo bonito. As praças. Mas eles estragam muito. Ah. Igual a. E praia lá. Você foi em alguma Bia? Ah. Praia. Eu fui no. Qual delas? Litoral Norte. Litoral Norte. Sim. Litoral Norte. Pra. Mas você gosta lá de Salvador e Bahia. Ah sim. Maravilhoso. Foi na Barra. Foi Itapoapo. Foi. É. Em cada. Petuba. Olha. Foi. Foi. Aí tem mais. Ó. O Presidente Wilson. Mais um hotel aí ó. Foi. Lá no. Interior. Da. Chapada Diamantinha. É. Chapada Diamantina. Foi. Subiu. No Pai Inácio. Pai Inácio. Da Serra do Pai Inácio. Ó. Lindo lá né. Não. É lindo. Bia. Diga uma coisa Bia. Qual que é o hotel mais caro aqui. Olha que lindo aqui gente ó. Ah. Esses hotéis que fica. Aqui perto do Lago. São os mais caros. Perto do Lago. São muito. São todos de luxo viu. Aqui não são hotéis. Esses são prédios. Mais. Pra morrar. Históricos. É. Pra gente que tem o bolso bem cheio viu. Não é pra qualquer co sujo não. Quase. Cinquenta mil reais por mês. Nossa. Pra morrar lá em dentro. Cinquenta mil francos. Cinquenta mil reais. Não. Quatorze mil francos. Quatorze mil francos. Por mês o aluguel. Ui. Nossa. Muito caro. São também apartamentos maravilhosos. Grandes. Imagina né. De frente pro Lago. Olha. Isso no verão deve ter muita gente. Tem barcos ali ó. Sim. Aqui é o Porto. Portinho. E lá são. Se chama os. O banho de Paqui. Lá do lado. Sempre tem aqui pra banhar né. Pra tomar banho. E sempre tem também. Eventos e. Shows. 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 No verão tem um festival. Cada manhã às seis horas tem um show. Que bacana. De música clássica. De música brasileira. De música africana. De música suíça. De cada. Nacionalidade. Muito bonito. Americana. Espanhol. Português. É. Agora ainda tá um pouco frio hoje. Mas quando o tempo fica bom. Sete graus né. Sete graus. Mas tem um sentimento mais frio hoje né. Tá com sensação mais frita. Tem um ventinho gelado. Paranário. Trouxe estranho. É. Aqui. Nesse. Bairro. Nesse beira do Porto. É. No domingo. Sábado. Quando o tempo fica bom. Tá lotado de gente. Passeando. Pessoal faz caminhada. Caminhada de bicicleta. De skate. Muito legal. Patinete. Eles usam muito aqui. Patinete. Patinete. E se você ver lá em cima. Tem a igreja. Igreja de Geneva. Catedral. Lando na pontinha lá. Lá. Catedral. Catedral. Catedral de. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou mostrar lá pra vocês aí lá. Lando na ponta. A catedral. Que se chama São Pedro. Saint Pierre. Essa aí que alguém me pediu aí. Não sei se teve alguém que me pediu pra mim filmar. E lá tem. A catedral de Saint Pierre. São Pedro. E lá tem dois tores. Você pode subir. E tem uma vista maravilhosa em cima de Genebra. Dá pra pagar uma taxinha e sobe lá de cima. Vê tudo lá. Não sei se. Eu acho que é de graça. É de graça. Que lindo. Mas tem que ter boas pernas. É. É alto. Pouco. Pouco. Não tem elevador. Não. Tem que subir. Na escada. Nossa. Deixa pra próxima. Só pras pessoas que não comem muito. Ai ai ai. Não tô fora da lista. Deixa eu anotar aqui na lista. Ficar longe daquela catedral. Pronto. É que aqui na nossa direita. Tem um hotel que se chama Kempinski. Embaixo tem um teatro. Esse aqui. É. Em cima é o hotel Kempinski. Esse hotel também. Custa mais ou menos quatro mil a noite. Quatro mil reais. Né. Quatro mil reais. Pra passar uma noite. Ué. Bom. Tem. Talvez um pouco mais barato. Mas. Mas a média é essa. Né. O quarto mais. Ué. Um bom quarto. Seria uma média de quatro mil reais. A noite. Hum. Aqui temos. O hotel Inglaterra. Olha. Esse aqui na frente. Muito bonito hein. Aqui tá em obra. Parece Biro. Sim. Aqui ele está. Hum. Como dizer. Renovar. É. Consertando a estrada. Ah. Recapando. Recapando. Recapando o asfalto. Sim. E eles aproveitam. De fazer durante as férias. A semana passada. Que não tem muito movimento. Foi as férias. E durante o final de semana. Ah. Dia de semana é possível. Dia de semana é incrível. Não. Não pode fazer. Então. Isso é hotel de Inglaterra. Isso é hotel de Borivage. Hum. E outro lá na frente. Vários hotéis aqui. Sim. Sim. Só isso. E lá na frente tem hotel de La Pé. Hotel de La Paz. Hotel de La Pé. Hotel de La Paz. Da Paz. E nesse. Na frente desse hotel. Ah. Mataram. Aham. 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 Imperatriz. Cici da. Da. Da Áustria. Hum. Mataram na frente do hotel. Na frente do hotel. A Cici que a gente conhece do filme. Com a Rommi Schneider. Aham. Sim. Esse filme da. Da Cici. Se encarrega de achar quem é essa mulher aí, Paulo Fênix E o filme também É o meu amigo, ele é um consultor da internet Depois ele pesquisa tudinho Os lugares, ele me ajuda a fazer a pesquisa Pra mim, por no meu vídeo Eu já falei o nome dele aí Que ele vai achar o nome da artriz Vai dar o filme, o dia, vai dizer até o número do sapato Que ela calçava Ele é muito bom, ele é pesquisador É um catedrático em pesquisa, sabe? E você vê o carro que Que tá na nossa frente Ele tem essa placa azul CD, o que quer dizer isso? Porque é justamente Um corpo diplomático Ah, é um carro diplomático Uma BMW Aqui nesse hotel Que bacana Nesse jardim do lado Tem uma escultura Em homenagem à Ana Aqui tem um Meio japonês, chinês Os pequenos que não sabem o que quer dizer corpo diplomático O Bia vai dizer agora Corpo diplomático Corpo diplomático São as pessoas que trabalham Nas embaixadas Nos consulados E na nossa direita É Tcha Orin É Arron Na nossa esquerda É o lago Lá depois da ponte Sai o rio Que vai até Marseille Que se chama Arron Mais hotéis aqui Virado só um hotel Agora na nossa frente São as lojas de luxo Ah, essa aí Ali Rolex São tudo Bom, essa são só Só propaganda Propaganda Embaixo também tem Chanel É, ele tem Bia, o que é essa Essa estátua aqui? A Bia usa um Chanel Número 5, viu? Para vocês É um cheirinho bem bom Essa eu não sei A gente deveria Uma vez fazer Uma volta andando Que legal Até que uma hora A gente vem mais cedo Bia Dá uma volta a pé De bicicleta Sim, sim Nesse lago todinho Pode vir A gente aluga Uma bicicleta Cada um Olha que lindo Aqui Essa praça Aqui Eles É A 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 Para Ficar Em Cantidão Da Suíça Legal Essa Justamente É a Rue De Rhone Onde Tem Todas As Lojas De Grifes Muito Legal As As Coisas Mais De Grifes Estão Por Aqui Então Nessas Lojas Muito Bonito Hein Bia Essas Construções Nossa Acho Lindo Essas Arquitetos Sim Maravilhoso Muito Legal A Suíça Cada Cidade Na Suíça Tem Um 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 Centro Antigo Ah Uma Parte Histórica Uma Parte Histórica Com Os Imóveis Ainda Conservados Conservados O que Você vai fazer Para jantar Hoje Bia Ah Hoje Os Baianos Vou Falar A Gente Vai Comer A Moqueca Moqueca De Peixe Feito Pela Suíça Olha Feito Pela Suíça Vamos ver Depois eu vou tirar uma foto dessa moqueca de peixe da Bia Para não dizer se vai ficar bom A Bia aprendeu lá com os baianos a fazer moqueca Agora a especialidade dela é fazer moqueca Aqui Bia Esse prédio que quer ir mais alguma coisa Aqui Nada de particular Mas depois tem um estacionamento fechado Isso aqui também é um muro antigo Sim Depois a gente vai passar ali Tem uma parte Um estacionamento fechado Dentro desse estacionamento fechado A gente pode ver os muros da cidade Sabe os muros antigas da cidade As construções mais antigas Sim Olha só que lindo aqui Aqui é o museu histórico O museu histórico Muito legal E lá é a cidade antiga Mas a gente vai passar por aqui Para entrar lá em cima Bem, são os pequenos biscoitos lá Ah, são Esquadre que são da moça Obrigada Ui, o outro saco Ah, tá Desculpa, Jair Tudo bem Fica acompanha Obrigada Que eu tô com fome Olha que parte linda Aqui também As prédios Construções Muito bonita Isso é uma grande Facha ou é uma pequena? É uma grande Facha principal Facha Facha Enfim E vamos subir A cidade antiga Cidade velha Magnifique Magnifique Olha só Vocês conhecendo a Genéia É oriente todinho Eu e a Bia mostrando aqui Para vocês Aqui é um bairro Nobre Aqui já é só Para quem tem bala na agulha Com prédios históricos Agora eu vou querer mostrar uma coisa para vocês Infelizmente Eles estarem no mundo Aqui é a igreja russa É essa aí que está falando É uma igreja russa É muito bonito porque ela tem um teto de ouro Mas tem um teto de ouro Que religião que é É Você lembra? Sim Não é católico não Não, não, não É Igual na Grécia Mas é um russa Vai deixar que o Paulo Félix vai achar Vai dizer até O nome do cara que reza ali Na igreja Deixa que o meu pesquisador Porque dirigindo a minha mente Não está muito alerta Não está concentrado Não, tudo bem Eu já falei Já expliquei Olha lá em cima Tem umas estátuas Um corneto Que lindo, lindo É que ela tem que estar prestando atenção no trânsito Gente, então Além do mais Ela está falando Ela tem que estar ligada no trânsito Senão não dá problema Mas está bom Está ficando ótimo Muito bonito Essa aqui é uma área nobre então, Bia Sim Aqui é Só tem apartamentos bonitos Caríssimos Caríssimos Antigas Mas bem consultado Bem chique Essa é a parte mais E aqui Mais nobre Aqui agora Vamos atravessar essa ponte Estão passando por cima Para entrar na cidade antiga Aqui não tem muitos lugares Onde a gente pode vir de carro Aqui é mais E é andando mesmo Aqui a gente precisa andar Poucos lugares Eu posso descer ali Não, mas a gente não precisa descer não, Bia Aqui eu posso descer O carro lindo, lindo Um dia a gente vai voltar Para mostrar para vocês a antiga cidade A gente vem de bicicleta Daí Na nossa frente Aqui é o museu da cruz vermelha Ah, esse aí Lá na frente Ah, lá na frente Esse aqui Museu da cruz vermelha Muito legal Dá trabalho para você, Paulo Félix Fica a semana inteira pesquisando Ali embaixo tem um parque que se chama o parque dos bastiões E ali tem a parede dos reformadores O que diz isso? A cidade de Genebra É uma cidade reformada Reformada É o padrão É Calvã Que era o reformador de Genebra Da igreja, né? Que não queria mais a igreja católica É... Fundava a igreja reformada Evangelica reformada Que legal Tem evangélicos aqui também, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo Olha só que legal Aqui, ó Essas construções Muito bacana E essa... Aqui também é um museu Aqui é o grande teatro Que está sendo renovado agora Muito bacana Aqui é assim, gente O pedestre, ele tem preferência total mesmo O pessoal respeita Todo mundo respeita Porque na verdade a gente também é pedestre Quando a gente não está de carro A gente é pedestre E quer que as pessoas façam isso Eu queria sair de lá Mas só que tinha muita gente esperando Então eu faço uma... Tá bom Faço pra... Pra ali Agora vamos voltar pra casa Vamos Aqui na direita tem uma parte da universidade Do outro lado da rua também Aqui é a Universidade da Bastion de Genebra Tem vários prédios da universidade É uma universidade muito importante Tem a universidade pra... Bom, eu digo uma coisa, Bia É muito difícil fazer uma universidade aqui Eu tenho que começar já... Desde quando eu começo a estudar Eu já tenho que estar com a cabeça focada na faculdade Tem que ter uma nota boa Aqui pra poder fazer a faculdade... Eu não posso chegar agora simplesmente... Ah, eu tenho dinheiro, eu pago uma nova faculdade e vou estudar Não, não Você tem que fazer... Porque no Brasil é assim Se eu tiver dinheiro eu posso ir lá em qualquer universidade particular, pago Começa a fazer... Não, aqui não é assim não Aqui você precisa fazer a escolaridade e chegar com uma nota boa pra poder ir no colégio Depois você faz o colégio e vai fazer o bacalaureal Se chama bacalaureal, uma prova, né? E se você não é... Não chega... Não atende essa prova Você não pode entrar na faculdade Então não basta ter dinheiro Não, não, o dinheiro não faz nada Porque a faculdade aqui custa mil francos por ano, não é caro, viu? Não, sim, é evidente O que você tem que ter já desde quando você começou a estudar Tem notas boas e prestar esse exame Na nossa frente é a... Não é tipo... Não é tipo cursinho vestibular, não, né? Não, não, não Olha, aqui na nossa frente é a Plano de Plein Palais É uma praça Que eles fizeram jogos pras crianças Pra patins, é... Tudo isso E também quando tem o circo, outros eventos Sempre fica aqui Sempre fica aqui Uma praça bonita Uma praça bonita Esse é trem, né? Não é metrô, não é trem, né? Não, se chama... Nós chamamos... Tram... Tram? Tramboei Tramboei Isso vem da palavra em inglês, tramboei Tramboei Mais um... Vai lá, um chalet suíça Um chalet suíça Um chalet suíça, restaurante Aqui você pode comer tudo que se faz na Suíça Fondue, raclete, é... As especialidades da Suíça Carne seca Carne seca, viu? Mas a carne seca não é igual a... Não é o jabá lá do... A carne seca da Bahia, né? Não, não é? É... Salsicha 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 Embutidos Seriam embutidos então Muito bacana É... Presunto seco É... Salsicha seca Jambon Mas eu achei muito bonita a tua cidade, Bia É linda Muito linda Uma organização, limpinha Tudo funciona como um relógio suíço Perfeitamente Você não vê nada de errado Um lugar maravilhoso Mas... Magnifique que falava Magnifique Agora vamos chegar lá na ponte Essa ponte que atravessa o Rô, né? O rio Que vai até Marseille E se você vai olhar na direita Você vai ver uma casa de show Um restaurante no meio do rio E na esquerda também Na esquerda também tem uma sala de show Bem bacana E tem balada aí, Bia, assim Pessoal jovem de noite que eles são Tipo da seteria Essas coisas, ou não? Que isso, balada? É... Casa noturna de show Discoteca Sim, sim Pupi Pupi Como é que fala? Pupi O que não falta é isso, né? Também não é esse Também não é esse Também não é esse Também não é esse Olha que lindo Olha É um restaurante ali, Bia? Que é no meio da água, né? Olha que lindo Olha que lindo É lá na esquerda também Esse prédio ali é... Muito lindo É um prédio histórico mesmo É bem bonito É porque... Mas vamos voltar já ir durante um dia Vamos, vamos, vamos Vamos voltar um dia Vamos fazer uma boa volta andando Então você tem que se entreinar até ali, né? Porque com o carro não dá pra ter muita atenção, né? Não, não Não, não Muita coisa Já tá anoitecendo Aí tá porque... Não, eu perguntei porque como tem muitos hotéis e muitos turistas deve ter, né? Alguma diversão noturna, balada, essas coisas aí que no Brasil a gente fala balada, né? Onde vai o pessoal dançar, beber tipo boate, essas coisas, né? Deve ter também, né? Sim Os hotéis também, eles têm dentro deles mesmo, né? Sim, eles têm discoteca, claro, tem, né? Legal Agora Eu já não tenho mais idade pra ir lá, né? Vê esse barulho que faz mal na cabeça Ah, eu também não gosto muito de barulho não Não é só pela idade não, viu? Isso é uma questão de gosto, viu? Não gosto muito do barulho não Prefiro mais um cafezinho, um gabinho tranquilo Ah lá Tem um... Aqui tem um... Um restaurante de uma brasileira De vez em quando ela convida Uma banda que faz um samba na mesa, essas coisas, sabe? Um pagodinho na mesa É Aí fica chique, hein? Chique bacanizada Agora vamos voltar pra casa pra fazer a nossa moqueca, né? Porque o estômago fica vazio Vai lá Vambora Deixa eu dar um pause Aí galera A Bia como ela é suíça Ela é daqui da Suíça Ela vai Tirar um pouco de dúvida de algumas pessoas que perguntaram pra mim É... Diga uma coisa Bia Um motorista caminhoneiro Ele viajando pra fora da Suíça internacional Que vai pra Espanha, Portugal, Itália Que viaja longe com... É... Uma carga horária mais alta Ele pode chegar a ganhar até quanto mais ou menos, Bia? Olha, eu não tô com muita certeza Mas eu acho que ele deve ganhar 6, 7 mil francos É... Com certeza quando ele viaja, ele tem... É... E o pessoal tava zoando com a minha cara Que diz que em lugar nenhum no mundo que o cara vai ganhar 7 mil francos Não, tem... Com certeza, deve ter Tá vendo, gente? A pessoa... Não sou eu que ele tá falando É uma pessoa que mora aqui na Suíça É que varia o tempo que você vai tá aí na empresa Varia o tempo que você vai viajar Sim Que você vai ficar fora Tem uns poréns Que nem... Não, mas a gente fica fora Tipo, por exemplo, que nem eu no Brasil Chegava e ficava 30 dias fora de casa Trabalhava 18 horas por dia Aham Se eu fizesse essa carga horária aqui, ó Eu tirava até mais que isso Não é, Bia? Com certeza É... Mas eu... Eu... Eu vou me informar Aham Pra poder... Dar mais... Mais certeza... Porque, na verdade, hoje em dia... É que varia muito, né, Bia? É... Eu já conhecia gente que era motorista, sabe? Aham Mas hoje em dia eu não conheço mais Então eu não sei o que eles ganham Também aqui é sempre difícil Pra... Conversar sobre o salário Contato As pessoas não gostam de falar Do salário O que eles ganham, né? É meio confidencial, então Ninguém gosta de ficar falando muito quanto ganha, né, Bia? Aham E eu acho justo, né? É que pode variar muito também, né, Bia? Pode... Às vezes a pessoa dependendo do lugar Pode ganhar um pouco mais Ganhando um pouco menos, né? Mas não é impossível isso não, né, Bia? Não Não Então, ótimo A hora que a gente tiver mais certeza A gente vai ver Conversar realmente com o caminhoneiro daqui Pra gente ter uma certeza melhor Mas... Mas os caminhoneiros parece que eles não... Eles não... Eles não... Eles não recebem... Recebem o... Um pequeno dinheiro pra... Pra passar as doanas Aham Então eles... 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 Eles vai... Eles entram no... No coisa que tem que passar pra... Que tem que pegar... Que tem que... Pagar pra... Passar a doana Tipo um pedágio? É... Eles... 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 Entram rápido E eles freiam no... A... A... Quando tem a... Hum... 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 Controle? É... Quando tem o controle E... Hum... Hum... A polícia? A doana? Não... A fiscalização? Não... Quando tem la barriera不要... É... É... Que é que você vai pagar... A!!!! Ah... Em França? Sim A pedágio? A pedágio? A pedágio A pedágio da França Eles não pagam é? Eles... Eles querem... Eles fogem do pedágio Isso que você quer dizer? Não... Eles não fogem, eles... 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 Ah... A onde que tem a... A que que tem a... que tem que parar e eles encostam a frente do caminhão e é automático aí eu sei o que ele quer dizer, ele quer dizer que é o seguinte, resumindo, tem o tag igual tem no Brasil, aquele tagzinho que você chega perto da cancela, a cancela abre sozinha que ele não precisa apagar o pedágio, é um chip, um microchip do Brasil, a gente chama de tag, é colocado no para-brisa, quando ele se aproxima próximo a barra lá, ele abre sozinho, isso vem no final do mês, na conta, no final do mês, é isso que ele quer dizer na nossa frente é um restaurante, esse ali é brasileiro, não é Bia, é um restaurante eles fazem camarão, 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 o que é Bia, é crevete, a gogo, a gogo pessoal, vamos fechar o vídeo aí, terminou ali o telefone está muito quente, ele acabou desligando, eu emendei, vai deixar uma boa noite para todo mundo aí, um bom enquete, bom final de semana, a Bia vai mandar um abraço para todos os brasileiros, Bia, manda um abraço para todo mundo aí, Bia, brasileiros, um grande abraço, um beijo para todos e muita sorte na sua, no seu futuro, obrigado Bia, boa noite pessoal, bom final de semana, boa noite, vamos comer moqueca agora